Imagina você receber criptomoedas na sua conta sem fazer nada, aplicando apenas em alguns produtos que irão te gerar renda passiva, pagando percentuais até de 400% do valor investido. Isso é super possível, só que também existem alguns riscos nessas operações. Hoje eu vou te mostrar como que você pode chegar nesse nível de construir uma renda passiva de dinheiro caindo sozinho lá na tua conta, somente por investir em algumas criptomoedas e fazer alguns processos que eu vou te mostrar nesse vídeo. E antes, logicamente, de eu passar aqui o passo a passo de como que eu faço, mostrar algumas dicas bem legais, é importante citar que existem riscos altíssimos em algumas coisas aqui. Logicamente, eu vou tentar mostrar tudo pra vocês, mas tomem cuidado, não coloquem dinheiro aí que vocês não têm. E se for começar, coloque um dinheiro que você não vai precisar, que não faça falta pra você. Sei lá, 30, 40, 50 reais, é um dinheiro que se você perder, você não vai sentir. Então, por favor, tomem cuidado. Ó, e se você quer mais conteúdo sobre renda passiva em criptomoedas ou em cripto em si, já deixe a sua curtida aqui embaixo pra eu ficar sabendo que eu sei a quantidade de visualizações que tem, a quantidade de curtida, eu consigo ter uma noção. E deixa nos comentários aqui embaixo se você está gostando desse vídeo ao longo dele, beleza? Então, bora pra lá. Existem duas formas bem práticas de você gerar renda passiva em criptomoedas. A primeira delas é via staking, né, que é um nome que todo mundo gosta de falar. Mas, simplesmente, o stake é você colocar forças num projeto que você acredita. Como assim, forças? É você fortalecer. É você colocar uma grana num projeto que você acha que vai explodir, e aí você está ajudando ele a ser encontrado por mais pessoas, mais pessoas colocar dinheiro nele. É como você investir num negócio que está começando na bolsa de valores e que você acredita que tem potencial. E aí, por conta de acreditar no potencial dessa criptomoeda, desse projeto, eles te recompensam com um valor ali, percentual, ao ano. Que é como se fosse um CDB, por exemplo, que te paga 100% do CDI, ou até mesmo um tesouro Selic que te tem uma taxa lá. É bem parecido, tá? Então eles vão te recompensar por você acreditar neles. Só que o que a gente vai ver hoje não é em si o staking, que ele é bem simples, eu posso até fazer um vídeo depois exatamente sobre o stake. Mas a gente vai aprender a gerar renda passiva em criptomoedas com o famoso Liquid Pool. Meu Deus do céu, o que é esse nome aí? Calma, Liquid Pool é como se fosse uma piscina de liquidez que a gente fala. Então, na verdade, você vai estar colocando algumas criptomoedas no mercado para serem negociadas, você vai estar dando liquidez para a negociação e você vai receber em troca um percentual das transações, né? Porque como a gente sabe, para você comprar, transacionar uma criptomoeda para uma carteira, você tem que pagar uma taxa. Então, por você estar disponibilizando as suas criptomoedas para outras pessoas utilizarem e aumentar a liquidez daquela negociação, você vai receber um percentual daquela transação, né? Da taxinha que foi cobrada ali em cima. Então, a gente vai olhar para esse lado agora, tá? Liquid Pool, geração de liquidez para o mercado de criptomoedas e vamos receber uma renda passiva de taxas de transações. Mas a gente deixa para um outro vídeo sobre staking, que seria a parte de você acreditar num projeto, colocar a grana lá e também te pagar um percentual. A primeira coisa que você vai ter que fazer é pegar uma carteira, tipo a MetaMask, para a gente conseguir fazer essas operações. Você pode buscar no Google e entrar no site MetaMask.io ou mesmo entrar aqui nessa parte do Chrome, né? Do Google Chrome, em que ele tem uma extensão disponibilizada do MetaMask, que é a carteira digital que a gente vai utilizar. Só tomem cuidado porque existem muita farsa por aí de galera colocando projetos de MetaMask que nem é o verdadeiro só para roubar suas criptomoedas. Então, olha aqui se, por exemplo, o que você está baixando, né? A extensão, ela tem mais de 10 milhões de usuários que você já baixou. Se ela está aqui oferecida pelo MetaMask.io para não ter problema em você não baixar a carteira errada. Depois que você baixar essa carteira aqui, ela vai ficar disponível para você aqui em cima, como eu já tenho a minha, tá? Então, você vai criar um login, uma senha, vai ter todos os passos de segurança que você tem que tomar muito cuidado. Na verdade, é bem simples, tá? É só você criar a conta de acordo com os passos que ele for te passando e aí você vai ter acesso à carteira internamente. E aqui dentro dessa carteira, você pode jogar algumas criptomoedas como qualquer outra carteira que você tem aí disponível, né? Você tem, sei lá, você comprou em uma corretora, mandou para essa carteira, ela fica aqui guardadinha no seu Chrome. Logicamente, tem toda uma estrutura por trás. Ela é uma das mais seguras, assim, carteiras de web. Mas é bom tomar cuidado, né? Não vai passando informação para qualquer pessoa, etc. Aqui, eu já mandei algumas criptomoedas para essa carteira, tá? Eu mandei BNB, que é uma carteira lá da Binance, né? E aí, mandei uma quantidade de mais ou menos uns 100 reais, que dá uns 20 dólares, para cá, para a gente conseguir entrar num site e começar a gerar renda passiva. Então, esse é o primeiro passo, tá? Vai lá, baixa a Metamask, cria a sua senha, seu login, tudo certinho. É muito simples, tá? Ele vai te passar o passo a passo. E aí, depois, você vai ter que comprar alguma criptomoeda. Eu já vou explicar isso mais simples para vocês. E mandar para essa carteira. E aí, quando entrar nessa carteira, a gente vai agora entrar na parte de gerar renda passiva. Então, esse vídeo é para quem já entende um pouquinho como funciona, pelo menos, mandar uma criptomoeda para uma carteira, tá? Porque depois fica muito mais fácil. Você já sabe o que é isso. Beleza, você já pode seguir aqui comigo para os próximos passos. Bom, e agora, para a gente seguir os próximos passos aqui, conseguir gerar, de fato, renda passiva em criptomoedas, dando liquidez para o mercado. Eu gosto muito de um site chamado Bify Finance, tá? Ele é muito legal. Ele fez algumas atualizações agora que ficaram bem melhores. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço aqui para começar a olhar os projetos e ver como que funciona na prática. Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer ao entrar no site, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, é conectar a carteira MetaMask nele, tá? Então, vocês vão autorizar essa conexão para ele conseguir acessar as suas criptomoedas e você conseguir mandar elas aqui para a Bify e fazer a geração de renda passiva, que eu vou mostrar passo a passo. Eu vou fazer aqui com vocês, tá? Vou comprar na prática. Então, vou conectar aqui minha wallet, que é a MetaMask. Eu já baixei, já criei conta e já tenho lá algumas BNB. E ele vai conectar aqui, tá? Ele vai fazer alguns passos bem simples aqui para você, solicitando essa conexão. Lembre-se de o site ser exatamente esse aqui, tá? Se tiver alguma outra coisa a mais, .com, .be, cara, não entra, não conecta a carteira, que você não pode dar problema de hack ou scan, né? Que a gente fala que é como se fosse alguém querendo roubar a tua criptomoedas. Então, sempre fica de olho no site que você está entrando, aonde você está conectando a sua carteira, que são os pontos mais importantes. Bom, e aí entrando nesse site, na página inicial aqui logo, você vai ter várias opções de gerar renda passiva com as suas criptomoedas. E é muito simples, tá? Grande parte deles aqui são duas moedas juntas. Como assim, Léo? Ah, por exemplo, vamos pegar aqui um projeto para eu explicar para vocês. A gente tem esse aqui, tá? Só supondo um exemplo, não quer dizer que é o melhor aqui, etc. Mas ele pega duas criptomoedas, a ERA e a BNB, que é uma criptomoeda da Binance. E aí ele coloca LP aqui, que seria o Liquid Pool, né? Só que é uma abreviação. Então, basicamente, para você conseguir entrar nessa renda passiva aqui, você teria que ter uma das duas criptomoedas. Você não precisa ter as duas. Você pode ter uma delas. Ah, só tem o BNB. Beleza, você consegue fazer aqui o aporte de BNB nesse projeto e começar a gerar renda passiva que eu vou mostrar. Calma. Mas pontos importantes é o que você tem que ver aqui. Por exemplo, esse projeto aqui está pagando uma APY, que a gente fala, de 182%. O que é a APY? É o pagamento que ele vai te dar de renda passiva no ano, tá? Então, no ano, ele vai te pagar 182% do valor que você colocar. Mas, tomem cuidado, porque se você colocar num projeto ruim, você vai perder dinheiro. Então, não é só olhar aqui o quanto ele vai te pagar, mas quais criptomoedas estão envolvidas aqui nessa Liquid Pool, né? Nessas duas. Não é só uma que é boa. Pô, a BNB é boa. Mas e essa era? É bom? Um projeto faz sentido? Então, antes de a gente entrar aqui nas partes de quanto paga, como que faz para você comprar, você tem que entender quais são as criptomoedas, o que tem por trás desses projetos aqui em cada uma delas. Eu já fiz até um vídeo de como que você analisa uma criptomoeda. Eu acho que é super importante você passar por isso antes, né? Entender fundamentalmente se ela faz sentido ou não você ter ela. Eu vou colocar o link aqui em cima, vocês veem. Porque esse é o passo muito importante para vocês verem se o projeto é bom. Porque, pô, pagar 182% ao ano é ótimo. Mas, será que... E se amanhã essa criptomoeda vier a negociar a zero? Você perder toda a sua grana? Ferrou, né? Então, toma muito cuidado, beleza? E aí, só para continuar mostrando para vocês, aqui é o quanto ele paga ao ano. Aqui é o quanto ele paga diariamente, né? Se você fazer isso vezes 365, vai chegar nesse valor ao ano aqui. E TVL é o valor que tem investido nesse projeto. Ali, locado nessa liquidez. Então, quanto mais dinheiro aqui, quer dizer que mais gente está investindo nesse pool, nessa piscina de liquidez. É como se fosse um valor de mercado, assim, vamos dizer, tá? Só para vocês entenderem. Ah, e o significado de TVL, para talvez quem não saiba, é Total Value Locked. Ou seja, valor total alocado ou colocado ali nesse tipo de pool. Beleza, entendendo isso, agora eu vou mostrar como vocês acham aqui um tipo de liquidez, um tipo de projeto interessante para você investir para te gerar essa renda passiva. O que eu gosto de fazer aqui no site, depois de você conectar a carteira, é vir em filtros e aí você vai ter algumas opções. Eu mexo somente nessas aqui, tá? Blockchain, que seria... Qual é a blockchain que você vai utilizar? Cada carteira, por exemplo, a MetaMask aqui que eu estou conectada, ela está utilizando a blockchain da Binance Smart Chain. Está vendo aqui, conectado? Você tem várias outras. Isso aqui é a blockchain por trás. É onde vai funcionar a transação. Tem a Deuterium, tem várias outras. Mas eu gosto muito de utilizar essa da própria Binance, que é a blockchain deles que eles utilizam e está conectado aqui na MetaMask. Quando você baixar a MetaMask, provavelmente já vai vir aqui para você, tá bom? Se não, você consegue adicionar facilmente aqui no site, junto com eles aqui, tá? Então, mostrando para vocês, eu gosto de filtrar aqui para somente achar projetos que têm atrelados a blockchain por trás, BNB Chain, que é da Binance, aqui por trás, que é uma que eu confio, sei como funciona, etc. Leo, quais outras você gosta? Pô, a Avalanche é legal vocês utilizarem a blockchain deles, tá? Tem também a Polygon, que é muito interessante. Desses aqui, eu acho que são esses aqui que eu filtraria para escolher algum tipo de projeto. Mas vamos olhar aqui para o BNB Chain. E aí você pode ver que já selecionei e aí ele já filtrou aqui alguns projetos. Mas outra coisa importante. Qual plataforma que eu quero que essa negociação aconteça? Porque essa BFinance é uma corretora descentralizada, né? Não tem ninguém por trás ali mandando, tal, etc. Você tem as atualizações, etc. Mas ela é uma corretora descentralizada. E aqui você pode utilizar também outras corretoras para serem atreladas nessa negociação de liquidez. Não são todas aqui que eu conheço e tem que tomar muito cuidado, tá? Porque pode ter coisas aqui que são scan, né? Que poderiam te dar problema. Mas uma que eu confio é a PancakeSwap, né? Você tem outras aí bem conhecidas, como a SushiSwap e outras que a gente poderia falar, tá? Mas eu gosto de sempre pegar aqui atrelada a PancakeSwap. Então filtrei aqui por BSC, né? E PancakeSwap, fechou. É isso que eu faço de filtro, tá? E aí você pode aqui colocar para... É que nem no Excel, sabe quando você clica na coluna e ele faz a seleção do maior para o menor? Então você pode fazer isso de acordo com algumas colunas aqui. Eu gosto de normalmente colocar por TVL. O que é o TVL? É o quanto tem dinheiro alocado nesse projeto. Então quanto mais dinheiro tiver, talvez a chance de ele ser um projeto bom é maior, tá? Nem sempre é assim. Mas é legal você ver quanto tem dinheiro alocado porque ninguém é bull de colocar dinheiro num negócio que vai dar ruim, né? Com certeza projetos que vão pagar muito dinheiro vai ter grana lá. Mas tem que tomar muito cuidado. Então eu gosto de olhar os projetos que tem o maior percentual alocado. E aí aqui você pode ir vendo, né? As APY, que é quanto vai pagando ao ano para você de renda passiva. Eu gosto de procurar projetos que tem atrelados duas stablecoins normalmente. O que é stablecoin? Stablecoin são moedas, criptomoedas atreladas a moedas fiduciárias, tipo dólar. Então uma moeda dela vale a 1 dólar. Normalmente essas moedas tendem a não valorizar muito, tem uma diferença muito de preço de um dia para o outro. Então se você pega duas moedas mais estáveis e ganha uma renda passiva com elas, é muito melhor que você pegar um projeto novo que está começando, que você nem conhece, que vai te pagar muito renda passiva, mas pode quebrar amanhã. E aí um ponto importante que eu quero comentar a vocês é que você está comprando aqui um pool de liquidez, uma piscina de liquidez com duas criptomoedas ali dentro. Então você também está atrelado à volatilidade dessas criptomoedas. Então se você pegar um projeto muito arriscado que vai te pagar talvez ali um pouquinho mais de renda passiva ao ano, você também está correndo risco desse projeto quebrar ou dele subir muito, dele cair. Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Não é só olhar aqui o quanto paga que eu já falei para vocês. Talvez seja mais legal no começo vocês até filtrarem aqui por stablecoins e ver quais são os projetos que tem aqui atrelados a essas moedas fiduciárias, né, ao dólar e tal, que é muito difícil ter uma volatilidade e talvez seja difícil você cair num scan. E é até por isso que eles pagam menos, né, 10%, 5%, então você não vai encontrar tanta valorização aqui. O projeto que eu escolhi dessa vez para investir aqui com vocês e mostrar é esse aqui, que tem BUSD, que é a moeda da Binance atrelada ao dólar, então ela sempre vai custar 1 dólar. E junto com o BNB, que é a moeda da Binance em si, né, que tem uma volatilidade um pouquinho maior. Mas esse projeto aqui tem quase 1 milhão de dólares já investido nele. Projeto não, né, o pool de liquidez. E está pagando aqui 17% ao ano, tá, ou 0,04% ao mês. Léo, essa taxa aqui, ela é fixa? Não, tá? Esse valor que vocês estão vendo aqui muda diariamente. Hoje está 17%, amanhã pode estar 15%, amanhã pode estar 20%, então ele varia. Você não vai garantir já os 17% ao ano. Quanto mais dinheiro tiver nesse pool de liquidez, menor vai ficar a taxa, porque mais a gente já descobriu. Eles não precisam pagar tanto mais porque já tem muito dinheiro. Então, quem bebe água limpa... Nossa, errei o ditado. Quem chega primeiro, bebe água limpa, tá? Então, se você encontra projetos menores com moedas boas, eles vão te pagar mais e você vai ganhando dinheiro nisso. A partir do momento que você comprar, você não garante aquela taxa. Se ela mudar amanhã para 15% ao ano, você vai começar a ganhar 15% ao ano. É como se fosse um tesouro Selic, tá? Que vai atrelando a taxa da Selic do momento. Então, eu vou clicar nele aqui. Já estou com a minha carteira atrelada. E aí, para você entrar nesse tipo de renda passiva, você tem que ter uma das moedas aqui que ele está atrelado. Ou você tem que ter BUSD ou BNB na tua carteira para conseguir entrar nesse projeto. No meu caso, eu já tenho aqui BNB. Você pode ver que já ao conectar a minha carteira no site, ele já vai me dizer aqui quanto eu tenho de BNB. Que é exatamente o que eu tenho lá na MetaMask, na carteira. Então, ele já ligou as coisas. Ele já demonstrou que eu já tenho BNB. Então, eu vou querer entrar nesse projeto por BNB. Mas você poderia entrar por BUSD, né? Você compra isso em alguma corretora, manda para a MetaMask. E aí, você compra aqui e começa a gerar renda passiva em cima disso. Calma que vocês vão entender. E aí, beleza. Eu vou colocar o máximo que eu tenho aqui de BNB. Que realmente foi para isso mesmo que eu escolhi. E aí, descendo aqui embaixo, a gente vai finalizar o nosso depósito, né? Que a gente vai mandar as BNBs aqui para a Bify. Para conseguir fazer a parte da renda passiva. Logicamente, tem taxas atreladas a isso. Elas são bem pequenas, vocês vão ver aqui. Mas tem sim, tá? Então, é importante vocês ficarem sabendo. Então, eu cliquei aqui em Depósito All. Ele vai abrir a MetaMask automaticamente. Você não precisa fazer nada, tá? Ele realmente já faz isso para você. E aí, você vai confirmar aqui, né? Ele vai te mostrar quanto vai estar gastando, né? Então, vai gastar 0,004 BNBs de taxa de gás, né? Que seria a taxa para fazer esse tipo de transação. Ponto importante. Foi até bom mostrar isso para vocês, tá? Você vê que ele disse aqui que não tem o fundo suficiente para executar essa operação. Por quê? Tem taxa. Então, eu coloquei que eu queria colocar o máximo que eu tinha na minha carteira nesse projeto. Só que tem a taxa. Então, como ele vai cobrar a taxa? Não tem como. Então, é sempre legal. Você fecha aqui, ó. E coloca sempre um valor um pouquinho menor do que você tem para ele pegar isso de taxa. Então, sei lá. Vou colocar aqui 0,045. E vamos ver aqui se dá. Acabou não dando. Vamos colocar 0,040 para ver se agora ele aceita. Bom, beleza. Agora vocês podem ver que o total vai dar 0,045, né? Então, vai ficar tranquilo junto com a taxa para eu fazer essa transação. E aí, eu vou confirmar aqui. E aí, aqui em cima ele já vai me dando como que está o tipo de transação, tá? Ele tem que só esperar. Aqui ele já disse que até já o depósito foi confirmado. Pronto. Aí, ao fazer esse tipo de operação, ele já mostra aqui para mim o quanto eu já tenho depositado nesse tipo de liquid pool. A partir desse momento, ele já vai começar a gerar renda passiva do que eu coloquei, que é aproximadamente 17 dólares que eu tenho agora. E aí, até se você for para a página principal, ele vai te mostrar o teu portfólio, né? Eu tenho 17 dólares depositados. Vai gerar mais ou menos 0,23 centos de dólar ao mês. E eu estou ganhando isso aqui ao dia, né? 0,01 centos de dólar. Então, é tipo para você ver assim de uma forma geral, se você tiver outros projetos, o quanto você está ganhando por mês ou dia. E se eu descer um pouquinho a página, eu consigo até ver no projeto que eu comprei o quanto eu tenho depositado, tá? Isso ele sabe tudo porque está atrelado na minha carteira. Se eu tirar a minha carteira e descer, você não tem mais nenhuma informação. Conectei minha carteira da MetaMask, ele vai ver que eu tenho esse tipo de liquid pool e já vai mostrar para mim aqui. E aí, logicamente, você vai recebendo isso diariamente, tá? Todos os dias esse percentual vai caindo aqui e você vai aumentando o valor que você tem. E depois você pode resgatar e fazer o processo inverso, ganhando realmente esse dinheiro. Um ponto que eu não posso deixar de comentar aqui é sobre o impermanente loss, tá? Seria um tipo de perda, mas deixa eu comentar aqui. Quando você compra, por exemplo, por BNB, eu estou comprando aqui 50% de BUSD e 50% de BNB. Quando é projeto de liquidez aqui, principalmente na Bify, é 50% que você vai ter numa cripto e 50% numa outra. E aí, se uma cripto valorizar, automaticamente eles tentam deixar para par de novo 50-50. Então, se uma moeda subir para 51%, ele vai comprar a outra que está com 49% para ficar 50-50. Só que, se você comprar um projeto ruim e ele começar a cair de preço, o negócio vai ficar comprando mais criptomoedas para sempre balancear os 50-50. Se essa moeda for a zero, você perde o seu dinheiro total, porque ele sempre vai tentar jogar a liquidez para essa moeda para sempre ficar 50-50, né? Porque são duas criptomoedas, então você vai ter, vai estar gerando liquidez para duas moedas, 50% do seu valor que você investiu numa e 50% numa outra. Se uma, como for um projeto muito ruim e começar a zerar, o robôzinho automaticamente vai sempre jogar para 50%. Então, ele vai estar sempre comprando mais e o negócio vai estar caindo, vai comprando mais e aí você já viu para onde vai, né? Então, esse é um tipo de perda que vocês têm que tomar cuidado, que é o risco do projeto que vocês estão comprando aqui, tá? Tomem muito cuidado com isso, não vão aí, ah, o projeto vai pagar 300%. Pô, olha o que está por trás, tá? Nem tudo é mil flores. Pessoal, esse é um tipo de assunto que não dá para eu explicar tudo para vocês num vídeo, sei lá, de 15, 20 minutos, tá? Teria que ser uma live, um negócio assim de duas horas. E até queria atrelar para vocês aqui que eu tenho uma comunidade chamada Comunidade Fit Pound. Lá dentro eu ensino tudo de investimento do exterior, que é o meu forte. E a gente agora tem um módulo de criptomoedas, tá? Em que eu mostro realmente o passo a passo para você investir em criptomoedas e também gerar renda passiva em cripto. Eu quero mostrar para vocês aqui até como que é a plataforma, essa aqui é a comunidade. Se vocês virem aqui em lives da comunidade, a gente faz toda quinta-feira uma aula ao vivo, né? Às 8 horas da noite. E salva todas essas aulas aqui para quem perder ou não pode estar com a gente ao vivo lá no Zoom. E aí eu salvo por módulos. Então, pô, a gente fez uma aula ao vivo sobre criptomoedas? Tem todas as aulas ao vivo aqui sobre criptomoedas. Então tem top criptomoedas e projetos para 2022. Como fazer stake em renda passiva em criptomoedas. Então tem uma aula aqui, ó. De quanto tempo? Vamos ver aqui mais ou menos. Uma hora e pouco, tá? Uma hora e 43 de aula com um PDF ainda explicativo sobre como que se gera renda passiva em criptomoedas. Explicando tudo e fazendo na prática, tá? E várias outras aulas nesse sentido. E até sobre investimento no exterior, beleza? Que é o meu forte, né? Que eu mostro várias aulas de como você, cara, compra a ação lá fora. Estuda algumas. Tem módulos de criptomoedas que nem eu falei para vocês. Se vocês quiserem entrar na comunidade, acesse aqui o primeiro link da descrição. E vê lá a oportunidade que eu estou dando para vocês de estarem comigo num grupo exclusivo de pessoas e investidores que estão atrelados a esses movimentos novos de renda passiva em criptomoedas e bolsa de valores nos Estados Unidos. E, ó, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar a curtida aqui embaixo e se inscrever no canal para mostrar para o YouTube que você gosta desse tipo de conteúdo. E me diz aqui, ó, se você quer mais vídeos sobre criptomoedas stake, renda passiva, liquid pool e tudo mais, porque é legal a gente trazendo um pouquinho de bolsa de valores americana e também cripto que está totalmente relacionado a investimentos estrangeiros, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau.